E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui jogando 7 de setembro Esse daqui vai ser um jogo assustador Onde nós vamos sobrever uma noite na nossa casa com aquela criatura E o Duende falou, você terá que continuar o meu jogo É, beleza, o jogo já vai começar assim mesmo É, Duende, o que eu vou ter que fazer aqui? Ah, jogue comigo, beleza Mais algumas horas antes Vai chover em breve, precisamos ir pra casa Beleza, então Dima, beleza, a gente está na Rússia, é isso mesmo? Ok, tab para verificar as tarefas Eu tenho que ir para casa, beleza, um desenho bem bonitão ali E bom, F para ligar o isqueiro Beleza, então isso daqui vai ser a nossa lanterna Esse jogo aqui está maravilhoso, viu gente? Está lindaço Mas bom, eu vou assumir que aquele apartamento ali é a minha casa Posso dar uma corridinha para cá Beleza, as ruas estão bem vazias Espera, esse macaquinho não é o macaquinho do meme, galera? Não é, é o macaquinho do meme, minha gente Que macaquinho bonitinho Eu só espero que você não pule em mim, viu macaquinho A Ania disse que me deixou uma surpresa perto da porta Beleza, a Ania do anime, galera? Ok Aqui a gente tem uma latinha de café Tem uma véia lá embaixo Oi, véia! Será que eu... ela está lá? Véia, você vai falar comigo, véia? Véia? É, eu acho que eu vou para casa Vamos para casa, vamos para casa, galera A véia vai estar lá? A véia está lá, tudo bem, tudo bem Eu não vou descer, eu não vou descer, eu não vou descer Eu vou subir Esse daqui eu acho que é o duende, hein, galera? Será que essa daqui é a surpresa? Esta provavelmente é a surpresa Ah, não, minha gente Ania mais Dima Bonito, que bonitinho Pena que esse previsente provavelmente vai me matar Abre essa porta Ok E vambora, galera Vamos entrar no nosso apartamento E beleza, galera Chegamos aqui O papai desligou a eletricidade do apartamento Ai, meu Deus Pera Impressão meu, tem alguém andando para cá Mas beleza, eu preciso pegar alguma coisa Para de se mover Tem alguém aí? Ou é só a casa véia que está fazendo barulho mesmo? Tudo bem Alô? Acho que eu não consigo abrir essa porta, não É, mas beleza Vivemos aqui há três semanas E outra coisa, né, galera Parece que esse jogo aqui é de Natal Tem aquele duende Mas o nome do jogo é 7 de setembro A independência do Brasil, o que tem a ver? Tá, acendo as luzes do apartamento Mas então Eu vi que ele desligou a eletricidade Mas Eu não, eu não consegui Ah Ai Ai Que que foi isso? Alguém respirou no meu ouvido, galera Abra a caixa Eu tô Tá aparecendo muito rápido Verifico o presente Ah Ai não Eu não quero abrir esse presente, galera Porque agora que vai começar Ah não Não Olha essa criatura, galera Quem que compra esse bicho aqui pra alguém? Que que é isso, minha gente? É Que boneca feia Onde ela conseguiu exatamente? Onde que alguém consegue isso daqui? Vá para o seu quarto Ok Esse aqui é o meu quarto Olha só que ursinho bonitinho Que elefantezinho bonitinho Tá A gente deixou aqui a mochila Já se passaram três semanas Desde que comecei a nova escola Agora estou na mesma turma com a Ania Embora isso Eu não consegui ler o resto Desfaça a mochila Beleza, beleza Vamos lá A gente vai abrir aqui a mochila A gente vai tirar todos os nossos equipamentos Tima, estou tão feliz que você e eu estudamos na mesma escola E moramos um do lado do outro Tivemos um ótimo verão E eu não queria tanto me separar Me ligue hoje às 10 horas da noite Papai vai sair de casa E essa hora eu posso conversar Beleza, beleza Então Mamãe costuma deixar bilhetes na geladeira Preciso verificar E depois eu ligo pra Ania Bele... Ai meu Deus Ai meu Deus É Eu só quero ligar pro amor da minha vida, gente Só isso Cadê a geladeira? Cadê a geladeira? Batei na porta Alô? É no meu quarto? É aqui que tá batendo? No armário? Acho... Pera Tem alguém escrevendo? Eu tô escutando tipo alguém rastejando? O que que tá acontecendo, galera? Que barulho estranho Então a gente pode ligar o gerador de novo? Boa Ligamos Ele se moveu Ele se moveu Dá um socão nele, minha gente Dá um socão nele, personagem Veja a lista de tarefas na geladeira Tarefas do papai Endireitar o sofá Lave a louça Limpe a sala grande Limpe a cozinha E tire o lixo Então, vamos lá Sofá, louça Sala Limpar e lixo E aí, duende Você tá bom aí, fi? Tá bom? É... Beleza A gente endireitou Sofá Alô? Tem alguém na cozinha? Ah Pera É o meu elefante? O que que tá acontecendo? Ô elefantezinho Então Por que que tem um... Por que que você tá meio com sanguezinho? Mas assim Lave os pratos Vamos lá Vou lavar os pratos Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Galera Eu não gosto de vulto assim Ah não Ele vai jogar na minha cara Não vai Eu vou pegar, tá? Eu vou pegar O barulho é esse? Em cima, embaixo Ok, vamos no interruptor de novo Ai Eu quero ligar a energia Por favor Por favor Eu não sei pra onde que eu vou Esse daqui é tipo Nossa sala de... Tipo um escritóriozinho Beleza Bem bonitinho Ah O que que era aquilo? O que que era aquilo, galera? O que que era? Era uma pessoa ou era o duende? Ok Beleza, beleza, beleza Não tem nada Não tem nada aqui Eu só quero Ligar o interruptor Ligar o gerador de novo Não Filha da mãe Meu Deus do céu Ai meu Deus Que susto, galera Calma, travei Travei Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Eu mexi tudo E beleza, galera Estamos aqui fora Vou jogar o lixo lá fora E a gente volta pra casa Macaquim, por favor Me ajuda, macaquim Me ajuda A véia tá ali Não, 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 não Eu não gosto dessa véia Galera, eu não gosto dessa véia Mas assim A gente vem cá E a gente joga no lixo E tchau, tchau boneca Isso aí Fica aí Eu finalmente joguei fora Essa boneca feia Véia Véia Que que foi, que que foi, que que foi, que que foi Porta abriu Por que que essa porta tá aberta? Eu não sei Eu não quero saber Ah, por que que esse jogo não me deixa subir? Não, eu não quero ver essa casa Pra quê? Por que que eu vou entrar Essa mãe tem uma bonequinha ali E tem outro macaquinho ali Pera, tá Tem vários bonecos meio bizarros Tem outro macaquinho aqui É a véia, galera É Por que que o doente tá aqui? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Aqui, ó, galera A gente tem uma cartinha Eu não tinha visto Jogue comigo Ah, não Ah, não Era aquela chamada Não era É É, bem Eu vou pra casa Eu vou pra casa Opa Chegamos em casa Ah, não Aham, o boneco tá aqui Não, 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 não Será que é a Ania me ligando? Alô? É Dima, pra onde você desapareceu? Você entrou na sua casa há três horas É Meu quarto dá para o pátio Eu vi você tirando lixo Entrei na entrada E nosso vizinho do primeiro andar Estava com a porta aberta Decidi que algo aparecia É Decidi que algo tivesse acontecido E fui investigar Mas não pensei que tivesse passado tanto tempo Ah, de qual vizinho você está falando? Ela morreu no inverno passado O quê? Tem certeza que é ela? Ania Onde você encontrou aquela boneca gnomo? E por que você me deu? Dima, você está bem? Eu não te dei nenhuma boneca gnomo A Ania desligou Ah É o boneco É o boneco É o boneco, galera Ele está de olho Eu preciso sair dessa casa Alguma coisa aconteceu com a Ana Ania É Essa aqui era a árvore dele Quantas facas escondia em três armários da cozinha? Conte até cinco e vá para a esquerda Um Dois Três Quatro Cinco Tá aqui Olá, moço Encontre quatro brinquedos da árvore de Natal Ao passar pela escotilha Vambora Porque agora A gente vai entrar Na escotilha Não quero Não quero mais Não quero Por que? Por favor, não pule minha árvore Não pule minha Ele escondeu o coração de Natal Tudo bem Tudo bem Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui tudo Deixa eu acender aqui a luz De novo não, galera De novo não Por que tem que sempre pular em mim essas coisas? Não pula, tá? Você precisa de um alicate de corte? Eu escondi no armário Esse duende, galera Esse duende Tem uma coisinha aqui Algum efeitezinho de Natal Privado ainda tá funcionando Ah, não, galera Eu tô odiando esse jogo, minha gente Não odiando Mas esse jogo tá mexendo comigo Por que? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, a gente sai pra cá Ok Essa daqui é a nossa porta de saída, né? Tudo bem que a gente não tá Numa dimensão muito legal, né? Que lugar é esse? Vai vir alguém correndo Não vai? Tô preparado Tô preparado Beleza E aí, duende Bom? É o começo do jogo É, é o começo Jogue comigo Era aqui que a gente tava, né, duende Mas aí, eu preciso te dar mais coisa? É só eu botar ali na árvore? Eu preciso voltar pra casa? Esse foi o último brinquedo? Mas eu não quero voltar não, viu, duende? Mas assim Vambora, vambora A gente vai Eu dou uma corridinha pra cá Ai, eu sabia Eu sabia Eu sabia Prepara o soco Prepara o soco Não vem não, mulher Não vem não Sai daqui Eu tenho o poder Eu tenho o poder de Jesus Cristo E do relógio gigante Tudo bem E agora? O que eu faço agora, duende? É Eu trouxe pra você os brinquedos A gente tá Tá aqui? Tamo livre? Trouxe pra você Acorde Ok, então Tão falando em russo Tão falando em russo Oh Que oração? Pera, a gente Foi todo um pesadelo? Ah Eu não sei que oração não, moço O homem tá falando ali em russo O que é que foi isso? Eu não sei também O homem tá falando em russo Não tô entendendo Eu vou dar uma olhada no canal daquele homem Viu, gente? Ah Pera Eu caí no sono? Ah E aí? O duende tá ali O duende tá assistindo o vídeo Tudo era tão real Mas eu não poderia influenciar De forma alguma O que estava acontecendo O duende tá ali na cadeira O duende tá ali na cadeira Ele vai virar a cara Não vai Ele vai pular em mim Não vai Tô sentindo que vai ter mais um jogo Mais um jogo não Mais um susto Esse apartamento Tá me deixando maluco Tá mesmo Tá mesmo Ficar assistindo o vídeo de terror também, viu? Raboneca Ela ainda está aqui É agora Se prepara, galera Vai vir Eu preciso ligar pra Anja E esse foi o fim, galera Eu achei esse jogo Mega assustador Eu acho que eu tomei, assim, os maiores sustos Dos últimos anos Aqui nesse jogo, galera Eu curti demais Espero que você tenha curtido Não esquece de deixar o like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo, galera Falou? Bate aqui Tchau Fui Tchau 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 Tchau